Fala, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da série Árvore de Natal no Blender. Wellington Colone falando. Nessa aula iremos fazer a aplicação das luzinhas e das nossas bolinhas de Natal aqui na nossa árvore. Só lembrando que essa série de aulas está sendo patrocinada pelo meu treinamento Dominando o Blender, Aprenda de Vez. Se você quer aprender tudo sobre o Blender para você criar seus próprios projetos do zero de forma profissional, clique no link aí na descrição ou escaneie o QR Code que está na tela, beleza? Primeiramente, então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou selecionar o nosso caminho de LED aqui. Está vendo que ele está aqui em torno da nossa árvore. Eu vou dar uma dica extra aqui para vocês. Geralmente, quando eu vou trabalhar com objetos curvos ou com alguma outra coisa que precisa converter em mesh, eu duplico com o comando Shift D para duplicar. Vou clicar com o direito do mouse para deixar ele na mesma posição. Vou renomear ele aqui como cópia, segurança e vou ocultar aqui o ícone de olho e o de render aqui também. Se na sua casa não estiver aparecendo esse ícone aqui de câmera, você clica aqui nesse funilzinho e ativa aqui clicando na camerinha. Que aí ele não vai sair nem no render e não vai estar visível. Por que eu faço isso? Para ter um objeto de segurança. Se, por exemplo, der algum problema, a gente pode reutilizar a cópia de segurança. Então, lembre-se disso aí no seu workflow de trabalhar dessa forma. Então, aqui com o LED selecionado, com o caminho de LED selecionado, eu vou clicar com o direito do mouse, aqui na seção Convert to, eu vou mudar para Mesh. Se a gente apertar a tecla Tab agora, tem um objeto em Mesh. Beleza? A gente pode apertar a tecla Tab para sair do Edge Mode. Vou fazer o seguinte. Depois que a gente converteu para Mesh, o nosso caminho, eu vou pressionar o comando Ctrl A, Ctrl A e vou aplicar a escala All Transforms para a gente não ter problemas. Mas sempre lembre-se de aplicar a escala se você fizer alguma transformação nos objetos, tá dentro do Object Mode. Agora a gente vai acessar o submenu aqui, a abinha Particle Properties. Vou clicar aqui no botãozinho de mais para a gente adicionar um novo sistema. Vou mudar aqui para Hair. Vai aparecer esses cabelo louco aqui, não é cabelo que a gente quer. Então, a gente vai descer um pouquinho aqui dentro. No submenu Render, se eu estiver oculta, você clica na setinha aqui. Muda aqui de Render As de Patch para Object, tá? Agora a gente pode clicar nesse conta gota aqui, dentro do submenu Object, clicar no conta gota, e em cima da nossa luzinha. Olha só, ficou todo estranho mesmo, normal. Por que está acontecendo isso? Vou dar um Ctrl Z. Olha só, então vou selecionar nossa luzinha. Perceba que a origem dela está aqui no centro. Foi até bom que isso aconteceu. Se a gente apertar a tecla R para rotacionar, olha só. Então, as transformações vão acontecer a partir da origem. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar com o direito do mouse, Set Origin, Origin to Geometry. Com isso, a origem vem para o centro do nosso objeto. Vou apertar a tecla 1, para a gente visualizar a vista frontal. E eu vou jogar a nossa origem aqui para a parte de baixo. Então, para isso, eu vou acessar o menu Options aqui em cima. Ativar a opção Origins. E com a ferramenta Move ativa, eu vou levá-la aqui para a parte de baixo. Aqui para a extremidade aqui, tá? Para ela ficar nesse ponto. A gente pode desativar a opção de Origins aqui, que a gente consegue mover normalmente. Agora sim, eu vou selecionar o nosso fio. O nosso fiozinho. E agora a gente vai acessar aqui o submenu Object, dentro da abinha Particle Properties. Clicar no ícone de conta gota, no botãozinho aqui. E clicar em cima do nosso luzinha. Aí ele vai ser aplicado corretamente. Olha só como é que já ficou bacana. Vou apertar a tecla 1, para a gente visualizar a vista frontal. E clicar no espaço vazio. Já até ficou interessante, mas dá para a gente melhorar ainda mais. Então, eu vou selecionar aqui o nosso caminho. Aqui na abinha Particle Properties. Aqui dentro, a gente vai ativar essa opção aqui, Advanced. Para a gente conseguir ter acesso a outras propriedades. Aqui, eu vou descer um pouquinho aqui dentro. Ativar essa caixinha aqui de Rotation. Ativar o menu aqui, a exibição do menu, clicando na setinha. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui em Randomize, a gente vai aumentar para o máximo. E aqui em Orientation Axis, a gente vai mudar para o modo Normal. Olha só. Então, fica mais certinho, né? Os nossos pisca-pisca ficam posicionados aqui corretamente. Olha só que bacana. A gente pode clicar aqui no espaço vazio. Então, olha só. Já ficou bem melhor. A gente pode diminuir um pouco também a intensidade. Que eu acho que está meio exagerada. Que a gente pode randomizar também. Se você quiser deixar eles diferentes e tudo mais. Que eu acho que está um pouco exagerado. Aqui está com 1000. A gente pode deixar com 500. Que vai ficar mais bacana. Não é tão grande. Aqui eu vou clicar no espaço vazio. Só para a gente visualizar. Olha só. Então, a gente pode também personalizar. Como assim personalizar? Eu não estou gostando muito. Aqui está faltando. Você pode mudar aqui em Incide. E alterando. Ali já ficou mais legal. Então, aqui em Incide você personaliza. Aqui na parte de baixo, eu não estou conseguindo visualizar. Está vendo que está faltando um pouco? Como que a gente faz para corrigir depois que a gente já converteu em Mesh? Vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar essa parte de baixo. Essa parte de baixo. Vou apertar a tecla Tab. Está para acessar o Edit Mode. E apertar a tecla 1 para a gente visualizar a vista frontal. Aqui está passando pela parte de trás. Essa parte aqui. A parte da frente está aqui em cima. Mas a parte de baixo está lá atrás. Então, eu vou selecionar. Mudar aqui, aliás, para o modo de seleção de vértices. Selecionar um grupinho aqui. E ativar essa opção aqui do Proportional Editing. Se você mover e mexer. Aqui, está vendo que está mexendo ali em cima também. Você pode acessar aqui. Esse menu e ativar essa opção Connected Only. Se a gente mover, então não vai mexer mais ali. Você deixa esse aqui mais para baixo. Você pode mencionar a tecla S. Move aqui. Seleciona esse outro aqui. Move aqui um pouco. Tecla S. Se quiser rotacionar, você pode rotacionar. Vamos sair do Edit Mode para ver como ficou a tecla Tab. Eu acho que vai ficar mais interessante se a gente levar essa parte aqui de trás para frente. Então, eu vou apertar a tecla R, tecla Z e vou digitar 180, tecla Enter. Clicar no espaço vazio. Então, a gente levou essa parte aqui para frente. Vou selecionar a luzinha, a tecla Tab. Com a opção do Proportional Item ativo. Vou selecionar essa aqui. Mover aqui um pouco. Tecla Tab. E aí você vai ter que ajustar mesmo. Não vai ter jeito. Seleciona aqui a tecla Tab. Leva esse aqui um pouco mais para baixo. Esse outro aqui. Aí, de acordo com sua vista, você ajusta. Aí, você vai precisar ajustar de acordo com sua realidade. Beleza? Agora, a gente já pode colocar as bolinhas na nossa Air. Ficou bem bacana. Eu acho que assim já está suficiente. Talvez descer só um pouquinho mais esse aqui. Vamos ver. Tecla Tab. Para ter uma distribuição aqui mais uniforme. Aqui na parte de cima, talvez. Bom, acho que assim já está bom. Depois a gente vê se precisa fazer algum ajuste. Vou dar um Ctrl S para salvar. Se você está gostando, não se esqueça. Não se esqueça de deixar seu like aí também. Beleza? Para você me ajudar aqui com o meu trabalho no YouTube. E também tem a possibilidade, né? Se você é um inscrito recorrente, sempre está assistindo meus vídeos, gosta deles, você pode ser um membro apoiador aqui do canal, tá? Você terá benefícios como, por exemplo, a série do Martelo do Thor, as lives posteriores que eu for fazer e você terá acesso a esses materiais exclusivos, tá? Então, se você quer ir além aqui, né? Ajudar além do like, você pode se tornar um membro. Tem um botãozinho aí. Seja membro. Veja os planos aí e me ajude com o meu trabalho. Os ganhos com anúncios são irrisórios. E você se tornando membro, você vai contribuir com o meu trabalho diretamente. Beleza? A gente pode selecionar aqui a luzinha, talvez dimensionar um pouquinho com a tecla S, ó. Só para ela ficar um pouquinho menor, porque eu acho que ela está um pouco grande ali. Eu vou apertar a tecla Tab, selecionar aqui, ó, esse caminho aqui, tecla Tab. Vou levar isso aqui um pouquinho para baixo, ó. Talvez levar isso aqui um pouquinho para cima. Vamos ver a tecla Tab. Eu acho que ficou mais bacana. Ó, ficou show de bola. Agora a gente vai selecionar a nossa bolinha. Então, eu vou mover ela com a tecla G aqui, ó. Vamos ver um tamanho. Tecla S para dimensionar. Aqui a gente vai só reposicionar ela. Talvez um pouquinho assim. Vamos fazer o seguinte. Eu vou apertar a tecla 3 para a gente visualizar a vista lateral, ó. E a gente vai mover aqui mais ou menos, ó. Uma posição. Vamos ajustar tudo na vista lateral. Depois a gente ajusta na vista frontal. Beleza? Então, eu vou deixar ela aqui. Shift D para a gente duplicar, ó. Põe uma aqui. Shift D, ó. Shift D, Shift D, Shift D, bem aleatório mesmo, ó. Shift D, Shift D. Tenta deixar a parte de cima meio que estivesse presa mesmo, ó. Shift D. Aí. Mesma coisa aqui, ó. Shift D. Vai fazendo, ó. Shift D, Shift D. Muito fácil, né? Depois tem a estrela também para a gente fazer, né? Depois a gente vai fazer. Agora na vista frontal, ó. Tecla 1 para a gente visualizar a vista frontal. Agora a gente ajusta aqui, ó. Tecla G. Seleciona esse aqui, tecla G, ó. Move ele aqui com a tecla G. Esse outro aqui de trás também, ó. Você ajusta. Esse aqui ficou muito próximo. Leva ele um pouco mais para cá. Rotaciona um pouquinho. Rotaciona para cá. Use seu toque artístico aí. Leva esse aqui um pouquinho para o lado, ó. Esse outro aqui um pouquinho. Meio ruim para selecionar, né? Seleciona com o zoom. Esse aqui um pouquinho para o lado. Esse aqui também, ó. Agora a gente pode ajustar aqui na vista frontal, ó. Shift D. Shift D. Shift D. Shift D. Shift D. Vai dar um pouquinho de trabalho também, mas nada que... 15 minutinhos, 10 minutinhos não resolvo, né? Faz aí com capricho. Usando seu toque artístico. Que eu sei que você tem aí. Faz devagarzinho. Sem pressa, ó. Quanto mais bolinhas, mais legal vai ficar, ó. A gente poderia tentar usar o sistema de distribuição de partículas, mas aqui eu acho que a gente consegue deixar mais natural, ó. Só não deixa as bolinhas saindo para fora, né? Senão fica esquisito. Deixa a bolinha como se ela estivesse presa mesmo, ó. Apertar a tecla 3. E a gente pode levar ela aqui mais para frente, ó. Tecla 1. Vamos mover aqui com G, ó. Porque aqui no centro a gente não pôs, ó. Shift D. Shift D. Shift D. Shift D. Shift D. Vamos ver aqui. Talvez para o outro. Acho que aqui já está até bom, né? Senão fica muito exagerado. Agora aqui a gente vai precisar levar elas para dentro, né? Tecla 7, ó. Vamos levar elas aqui, ó. Ajusta elas aí. Quanto mais aleatório, mais legal, né? Tecla 1. Aí você pode levar elas mais para dentro aqui para ficar mais natural, ó. Imagina aí a árvore de Natal na vida real. A gente não consegue colocar as bolinhas perfeitamente, né? Tem que ser meio natural mesmo. Essa daqui a gente pode entrar mais aqui, ó. Tecla 7. Entra com ela mais ainda. Essa daqui a gente pode entrar mais também. Tecla 1. Entra mais ainda com essa. Tecla 1. Seleciona essa. Tecla 7. Tenta deixar ela entrando dentro do... Como se estivesse pegando a parte de cima mesmo. Aqui na parte dos galinhos. Seleciona essa. Tecla 7. Entra com ela mais para dentro. Seleciona essa. Tecla 7. Aí, é claro. Você ajusta aí do jeito que você quiser. Com o seu toque artístico. Depois que você posicionar as bolinhas e tudo mais. Você rotaciona algumas, ó. Tecla R. Para ficar ainda mais natural, ó. Para ficar mais natural ainda. Olha só que bacana. Aí você pode personalizar aí do jeito que você quiser. Então aqui eu não vou ficar perdendo muito tempo. Aqui que você entendeu o conceito, tá? Você ajusta aí da forma que você achar mais bacana. Você personaliza aí do jeito que você quiser. Aqui está entrando para dentro, né? Vamos mover aqui um pouco. Tecla 7. Rotaciona ela. Ajusta. Não deixa o mato entrando dentro da bolinha. Tenta deixar ela mais... Mais natural. Só que não... Não... Acontecendo essas coisas estranhas. Aqui a gente pode pôr mais uma aqui. Que eu acho que está faltando, né? Está meio vazio. Aí depois você ajusta aí de acordo com o seu gosto. Tá? Rotaciona nos demais eixos também e tudo mais. Para deixar do seu jeito. Aqui eu acho que já ficou da hora. Aqui a gente pode selecionar esse de baixo aqui, ó. O LED. Só dá uma ajustadinha aqui. No meu caso, eu estou achando que está um pouco estranho. Apertar a tecla tábua. Selecionar só isso aqui. Levar essa parte aqui para baixo. Vamos apertar a tecla tábua. Aí eu acho que já ficou bacana. Agora na próxima aula a gente vai colocar a estrela e posicionar a nossa câmera para renderizar. Beleza? Não se esqueça de deixar seu like aí se você está gostando. Eu estou gravando essas aulas aqui com muito carinho, com muito amor para vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. Beleza? Te vejo nas próximas aulas. Um abraço e fique com Deus. Um abraço e fique com Deus.